Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje o dia está repleto de muitas novidades. A gente não sabe nem por onde começa. E eu realmente tive muita dificuldade para encontrar a notícia inicial e compartilhar com vocês aqui no canal hoje. O deputado Daniel Silveira decidiu que não vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro determinou na semana passada que ele voltasse a usar tornozeleira eletrônica e que ficasse restrito aos limites do território de Niterói, ali onde ele reside, da comarca de Niterói. O deputado anunciou na tribuna da Câmara Federal, nesta terça-feira, dia 29, que não vai cumprir a determinação do ministro. O fato foi amplamente noticiado da seguinte maneira. O deputado Daniel Silveira, União Brasil-Rio de Janeiro, disse que não vai cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes para voltar a usar tornozeleira eletrônica. Na Câmara dos Deputados, o parlamentar afirmou em pronunciamento na tribuna que os deputados devem tomar a decisão final. Logo em seguida, ele concedeu várias entrevistas anunciando que existe uma série de princípios e de leis a serem respeitadas. A questão da imunidade parlamentar, a questão da autonomia, da autodeterminação do poder legislativo, porque um deputado, para ser processado, ele precisa da autorização da Câmara Federal, que não aconteceu de forma alguma. Esse processo que foi submetido à prisão do deputado, segundo ele contou aos jornalistas, começou no próprio Supremo Tribunal Federal. É dizer, o Supremo não teria autonomia para instaurar um procedimento investigatório, para instaurar um inquérito, a não ser que fosse praticado um crime dentro das dependências do próprio Supremo. O que não aconteceu nenhuma coisa e nem outra. não houve crime, porque foi uma manifestação do parlamentar permitida. O parlamentar tem imunidade por suas opiniões, palavras e votos de acordo com a Constituição Federal e não ocorreu absolutamente nas dependências do Supremo Tribunal Federal. O deputado, após a manifestação na tribuna, se acercou de vários companheiros de partido, de vários companheiros de bancada. Ele é um parlamentar bolsonarista e ele decidiu pernoitar nesta noite de terça para quarta-feira no plenário da Câmara Federal. Porque mesmo no seu próprio gabinete, a polícia legislativa chegou a cercar o gabinete para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes colocando a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Ele, inclusive, chegou a afirmar na sua decisão, na sua determinação, que se for preciso a reinstalação da tornozeleira, pode ser feita nas dependências da Câmara dos Deputados em Brasília, devendo a esta corte ser comunicada perfeitamente e imediatamente. Além disso, o magistrado informou que não há necessidade de oficiar a Câmara, porque a decisão não impede o exercício do mandato. Ou seja, o uso da tornozeleira eletrônica não impede o deputado Daniel Silveira de participar das sessões, de fazer os seus pronunciamentos. Apenas o desmoraliza completamente. Apenas desmoraliza completamente o poder legislativo do Brasil. É uma interferência indevida. Isso é analisado por vários juristas e até mesmo por parlamentares. O que está faltando é uma manifestação da presidência da Câmara através do presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas. O deputado Daniel Silveira chegou a desafiar o ministro Alexandre de Moraes na tribuna da Câmara e disse que não vai colocar a tornozeleira. Aqui eu falo em tribuna. Não será acatada a ordem de Alexandre de Moraes enquanto não deliberar pela casa. Quem decide isso são os deputados. Alexandre, cumpra a Constituição. Foi o que disse o deputado Daniel Silveira. Uma outra informação aqui no nosso vídeo de hoje. A noiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela da Silva, a Janja Lula, de 55 anos, deve mais de 220 mil reais segundo ações na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Paraná. A informação é da revista Veja e foi publicada nesta terça-feira. De acordo com a revista, em um dos processos, a Caixa Econômica Federal cobra 109 mil reais. Oficiais de Justiça, contudo, não conseguem encontrar a senhora Janja Lula para fazer a cobrança dos valores para cobrar as dívidas. Eles estão procurando no lugar errado. Dizem que já foram procurar nos vários endereços que ela fornece à Justiça. Tem que procurar, primeiro, no endereço do elemento Lula, da Silva, ou então nos eventos que ela participa. Ela está sempre ao lado dele. Eu acho que os oficiais de Justiça não a encontraram ainda porque não quiseram. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional inscreveu o nome da noiva de Lula na dívida ativa da União com débitos que totalizam 111 mil reais. Ainda, de acordo com a revista, as dívidas estão associadas ao imposto de renda, porém, a Procuradoria não informou qual tipo de irregularidade foi cometida. A namorada do ex-presidente também tem dívidas de menor valor. Em uma ação também do Paraná, Janja Lula deve 3.700 reais em prestações atrasadas de condomínio. Ela chegou a falar com a revista. Olha aí, a revista conseguiu encontrar a Janja Lula, né? Os oficiais de Justiça não conseguem, mas a revista conseguiu encontrá-la porque ela deu uma declaração dizendo que todas as dívidas estão em fase de negociação. Um outro assunto que eu gostaria de tocar aqui no vídeo é sobre essa questão que envolve o vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. No início eu falei que o deputado Daniel Silveira é um deputado bolsonarista. Pois bem, o vereador Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, está sofrendo, segundo ele, uma verdadeira campanha difamatória por parte da Rede Globo de televisão. Houve uma grande matéria no Fantástico que o acusa de estupro, que o acusa do desrespeito contra o estatuto da criança e do adolescente ao manipular uma criança para dizer frases que iriam sensibilizar pessoas dentro dos seus vídeos, dos vídeos que ele produz. Ele também é acusado de manipular vídeos como se estivesse em confronto com elementos do crime na favela para tentar sensibilizar seus eleitores. E há uma série de depoimentos de ex-assessores. O parlamentar já se manifestou nas suas próprias redes sociais onde afirma que todos os depoimentos foram obtidos por meio do pagamento de valores acima de R$ 100 mil. Ele nega as acusações e diz que está havendo uma reação do sistema contra as suas denúncias. Eu acrescento o fato de que o consórcio de mídia que faz tudo para destruir a reputação do presidente Jair Bolsonaro também estaria investindo contra os seus aliados. casos do Daniel Silveira, casos do próprio Gabriel Monteiro. E ele realmente foi alvo de uma reportagem que, em mais de 10 minutos, 14 minutos de matéria, eu assisti tudo e vi que houve ali uma série de agressões contra os direitos do parlamentar. Inclusive na edição das suas respostas. Eles colocaram como se ele, de fato, não tivesse respostas para as acusações. E nas redes sociais, ele coloca lá. Inclusive no desafio que ele faz ao jornalista. Só acho que ele cometeu uma impropriedade. Porque o jornalista não estava para responder. Ele estava para questionar. E ele fica fazendo perguntas, debatendo com o jornalista. E quando as agressões vêm de outro lugar. Todos nós sabemos de onde que é exatamente essa questão do sistema. Bom, eu queria também registrar o fato de que o apresentador Adriles Jorge voltou à Jovem Pan, onde apresenta de novo o programa Morning Show na companhia de vários dos seus companheiros. Zoe Martínez. Vários companheiros ali que ele tem naquele programa. Depois de ter sido demitida um mês e meio, dois meses, por conta de uma saudação que foi entendida como uma saudação que remete aos períodos da Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não quero citar aqui porque o YouTube não aceita nem que se mencione esse lamentável tipo de saudação. E aí, depois de uma série... Depois de desmoralizar completamente o sujeito. Porque eu acho que a Jovem Pan, no primeiro momento, deveria ter feito o que fez depois. Investigar, fazer uma análise do próprio conteúdo da gravação e não simplesmente demitir para depois verificar que não houve absolutamente esse gesto terrível que associa o Adrílis a uma prática condenável. Mas ele anunciou também ações judiciais contra os meios de comunicação. Rede Globo, os veículos de comunicação que noticiaram. Ele é um comunicador que tem uma vinculação muito forte com o bolsonarismo. Aí, outro motivo de perseguição. Ele falou que vai processar, primeiro de tudo, o comentarista e professor de história da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Vila, que já foi da Jovem Pan e tem um canal no YouTube onde ele faz críticas muito fortes a todos aqueles que seguem a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Bom, uma outra notícia só para finalizar, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI estão oferecendo recompensa de até 5 milhões de dólares ou cerca de 24 milhões de reais a quem fornecer informações que levem à identificação dos destinatários de propinas da Odebrecht e da Braskem. A iniciativa faz parte do chamado Programa de Recompensas de Recuperação de Ativos da Cleptocracia, aprovado pelo Congresso americano com o objetivo de promover o compromisso do governo dos Estados Unidos no combate à corrupção de governos estrangeiros. A meta do programa, administrado pelo Gabinete de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro, é identificar e recuperar ativos roubados, confiscar os lucros da corrupção e, quando apropriado e viável, devolver esses bens roubados ou valores ao país prejudicado pelos atos de corrupção. De acordo com o informe, a recompensa será paga a quem fornecer informações que levem à retenção ou à apreensão, confisco ou repatriação dos ativos roubados. Nos Estados Unidos, os responsáveis pelo roubo ao dinheiro público, inclusive aqui no Brasil, porque afeta também a economia americana, já que a Udebrecht envolveu, juntamente com os governos aqui do Brasil, governos anteriores, ativos americanos. E lá, os responsáveis pela roubalheira estariam todos presos, sem nenhuma dúvida, e teriam seus bens confiscados. Enquanto isso, aqui no Brasil, eles estão livres para continuar roubando, para continuar deturpando a cena democrática brasileira e disputar eleições, além de perseguir juízes, procuradores, delegados e jornalistas. Esse, infelizmente, é o Brasil que nós vivemos. E acho que, como ninguém está querendo ir embora, vamos continuar vivendo. Mas tem um jeito. A gente continua lutando. Tony Rodrigues, Além da Notícia.